E depois tem a intenção de rapidamente falar que o Porto repor a bola em jogo. Canto para Bernardo Folha. Bola puxada no segundo posto e o golo! É o golo do Porto! João Marcelo! Que tolada de João Marcelo! Excelente! O cruzamento na marcação do pontapé de canto de Bernardo Folha! É golo do Porto, B já tinha ameaçado. Adianta-se no placar com golo de cabeça de João Marcelo. Já vi, já está o Porto pé de João Marcelo. Dá 1-0 para a equipa de António Folha. É muito bem marcado o canto. Sim, muito bem marcado. A atacar aqui João Marcelo muito bem aquela quase zona do segundo posto. Cabecimento irrepreensível. E faz um grande gol. Nada poderia fazer um Kevin. Muito bem o cabecimento.